É amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Louca Bata, o CD mais diferente do carnaval Louca Bata, o CD dos paredões É amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Eu não sei o que fazer quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar, por isso eu te peço Meu amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Poupar então vai balançar, balançar Eu não sei o que fazer quando estou longe de você Você é meu sol, você é meu mar, por isso eu te peço Meu amor, baby não vá, não vá, por favor É amor, baby não vá, não vá, por favor Louca Bata, o CD mais diferente do carnaval Alô Neto Guedes, tamo junto parceiro, é nóis Tem amor, tem, tem amor, tem Eu avistei o amor, é no alurado olho azul Eu chamei logo as ruas pra curtir na zona sul Eu comprei o energético pra ficar sul E ta naná na nananau, ta nananau, ta nananau A onda agora é fazer o Elen no Lazy Job Tchananananau, ta nananau Louca B sound me vem O paredão vai balançar Ti, sa, sa, louca Parnda Louca Bata O CD mais diferente do carnaval L initiated swelling de Jesus Galera do Lazer Som, tamo junto Salve o cabelo E comigo assim, show Eu avistei uma morena, uma loura do olho azul Eu chopei logo as duas pra curtir na zona azul Comprei um energético pra ver que a suzou Show A onda agora é fazer o elenco, o leite é fecha nada Onde parece? Opa, me dou, vai balançar Lou Campada Lou Campada É o CD mais diferente do Brasil Rony Ere O caminho é esse, hein? Arte M Divulgações Flow 20 A Pronto Jet Oi Luan Saulo Cabez O CD mais diferente Essa é a nossa, hein? Opa, então vai balançar Ela me deu vaca Quando eu bate o zap Fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca Quando eu bate o zap Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dava com tua beca tá sentando Enquanto tu me dava com tua beca tá sentando Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, venha amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, venha amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, venha amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, venha amor A melhor consultoria e a poxa assistiva do Brasil Opa, então vai balançar Calma amor, venha amor O CD mais diferente do carnaval, papai Ó o Luca Beaz Ao vivo Ela me deu vaca Do whatsapp Fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaca Do whatsapp Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dava com tua beca tá sentando Enquanto tu me dava com tua beca tá sentando Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, venha amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, venha amor Bota amor, empurra a mão Calma amor, venha amor Bota amor, empurra a mão Esse é o Lugabeza vivo Ei, liga teu paredão, liga Se não tocar o Lugabeza, não tem chá, sem vai Diferente não, swing não Orte M, divulgações Orte M, divulgações Em nome da Cinha Ventas Ô Lugabeza, um CD mais diferente O paredão vai balançar, balançar, balançar Vem comigo assim, ó Quando ela chega, balança, estremece Seu sorriso lindo, parceiro no meio Quando ela chega, balança, estremece Seu sorriso lindo, parceiro no meio Da multidão É desse lorinha Florinha O Lugabeza ao vivo A Cinha Ventas A empresa que mais classe no Brasil Oi, Nilce e o Gt O CD mais diferente do Carnaval Quando ela chega, balança, estremece Meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio Da multidão Seu sorriso lindo, parceiro no meio Seu sorriso lindo, parceiro no meio Da multidão Florinha 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 Vez cheira, viu, papai Ótimo Vaz Capabai Céu no Cabez O mais diferente do Carnaval Loucambada Loucambada Abraça a galera do Carnaval Tamo junto, hein É pra tocar Dopa o dedão Balança Balança Seu Chorando se fosse Quem um dia só me fez chorar Pois Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar E chorando estarás Ao lembrar de um amor Que um dia nos ouve Cuidar Chorando estarás Ao lembrar de um amor Que um dia nos ouve Loucambada A recordação A recordação A estar com ele Aonde for A recordação A estar pra sempre Aonde for O chorando estarás Ao lembrar de um amor Que um dia nos ouve Cuidar Chorando estarás Ao lembrar de um amor Que um dia nos ouve Cuidar Chorando 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 Loucambada O parentão Vai balançar Chorando Chorando Borentes A melhor consultorinha Apostas esportivas Do Brasil E o Lugabesta Lá É bom demais Papai DJ É maluco Olha o sucesso Tamo junto É DJ Assim ó Loucambada Vem comigo E vem comigo Que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Que chegou para ficar Bate palma Duas vezes Só para agitar Bate a mão no joelhinho Pode rebobar E vem comigo Que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Que chegou para ficar Bate palma Duas vezes Só para agitar Bate a Só no cabelo Ao viver Ou o carnaval Bate diferente Bate palma Põe mais chapudinha Bate palma Bate palma Bate palma Bate chapudinha Na nivela Bate palma Põe mais chapudinha Bate palma Põe mais chapudinha Bate palma E solta o grita É bom demais Aqui ao vivo Não tem rolagem não Chama a nota clara E vem comigo Que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Que chegou para ficar Bate palma Duas vezes Só para agitar Bate palma Bate palma Bate palma Pensa por dia, faz uma nivela Bate pau, pensa por dia, bate pau Pensa por dia, bate pau, pensa por dia E solta o queitou É muito demais, ou nunca vence Ou você tem mais diferente Vai passando o carro do ovo Ovo é bom, ovo é gostoso Ai papai O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina E só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Oh, um abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai E fica ficou Vem, foi, vai, vai, vai Que foi, vai, vai Oh, só vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, só vê se enriquece O sol, vê se enriquece A minha ilumina O seu brilho é o meu abrigo Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai E fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O meu desafio É andar sozinho Esperar o tempo Nosso destino Não olhar pra trás Esperar a paz Que não me traz A ausência do seu olhar Traz as asas De um novo dia Me ensina A caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendiz Oh, meu Deus E tá de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É seu amor De onde vai Eu te entendo agora Por favor, me ensine Como guarda Show! O paredão vai balançar Louca, patada Reisinho! Lauro, pé de fruta Traz as asas De um novo dia Me ensina A caminhar Mesmo eu Mesmo eu Sendo menino Aprendiz Oh, meu Deus E tá de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É seu amor Em onde vai Eu te entendo agora Por favor, me ensine Como guarda Meu amor Meu amor Me ensine Como guarda Meu amor Meu amor Pé de fruta Ô, Laurinho Ha, ha, ha Tamo junto Aê Aê A senha é verdade O paredão vai balançar Balançar Ha, ha Louca, pata Louca, pata O CD mais diferente Show! Show! Eu quero ficar com você Eu quero ser teu papai Só você não vê Magulão, meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser teu papai Só você não vê Magulão, meu coração Dudu Dudu, Dudu Ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu Ai meu Dudu, Dudu Show! O paredão vai balançar Ouvir 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 Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu Dudu Ouvir Você não vê magoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu Você não me magoa o meu coração Dudu, du-du-du-du Ai, viu, du-du-du-du Dudu, du-du-du Ai, viu, du-du-du Dudu, du-du-du Ai, viu, du-du-du-du Opa, então, vai, pá Morre em Deus A melhor consultor em apostas esportivas do Brasil Assim é vedas O paredão vai balançar Ai, show Ai, show O paredão vai balançar Assim é vedas Vem comigo, senhor Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que Ah, louca bata Sucesso A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou cão de raça, amestrado Que faz de tudo, meu bem Mas às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem, você errou mais do que Ai, ai, amor Ai, louca bata O paredão vai, pá Balança, balança Eu sei, meu GT Pagma, filha Tô jovem Pagma, cara Música Música Música